Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partidinha aqui diretamente da Copa América. Copa América rolando de número 31, nós estamos acompanhando aqui. Little Wing já venceu a primeira partida, já tá indo direto pra próxima. Ele vai enfrentar um dos melhores da região aí da Oceania, Seisou. Jogador de Undead, também joga de handle. Faz umas brincadeiras, brincanagem. Faz aqui um estilo de jogo que é bem chato para qualquer jogador de elfo. E do outro lado, o quinto jogador a chegar nos 2.000 de MMR aqui no Brasil. Little Wing, o quinto elfo, quinto brasileiro a pegar 2.000 de MMR na W3 Champions. Vai enfrentar aí Seisou, um confronto difícil. É melhor de um. E o Little Wing tem chance. Vamos ver se ele vai conseguir pegar algum erro do Seisou. E fazer esse erro render durante a partida, né? Vamos ver. Pai do Dota mandou o follow aí e pediu os jogos aí do TH0. Pode deixar. As tropas de um jogador estão sob ataque. Olá, Seisou. Pode abrir uma expansão rápida graças à caveirinha que ele já comprou. Para quem não conhece, né? Para quem está aí chegando diretamente das nossas queridas... Dos vídeos do YouTube, recentemente está voltando para o Warcraft 3. Este item aqui cria o território Undead. E faz com que você possa construir qualquer construção dos Undeads em cima desse território. Então, normalmente é utilizado para um ou Tower Rush, né? Faz o território aqui e começa a fazer zigurate para meter torres. Ou você mete também uma expansão rápida. Vamos ver. Little Wing acaba ficando preso por aqui. Ficou preso. Ficou preso. Rapaz, será que ele consegue sair dessa situação complicada? Não vai conseguir. Vai ter que forçar o teleporte. Seisou. Cobrou. Encostou ele na floresta. E falou assim, meu amigo. Demon Hunter, tu tá achando que tu tá onde, hein, rapaz? Tu tá achando que tá na casa da One Joana? Não tá. Não tá. As tropas de um jogador estão sob ataque. Já forçou o Surround. E lembrando, o Immolation foi recentemente bufado. Mas recebeu também nerfs, né? Nesse último patch diminuiu o dano, o DPS do Immolation em todos os níveis. Eu acho que o Little Wing aí ficou empolgadaço nessa primeira pressão. Não conseguiu matar nenhum gol. Agora é hora de farmar. Farma, farma, farma. Vai ter Tower Rush. Vai ter zigurate Rush por aqui. É o que tudo tá ensaiando. Ah, não. Calmou. Calmou, calmou. Se ele tá indo T2, ele não vai zigurate Rush, não. Ele não tem nenhum acólito aqui na região. Eu achei que ele tava puxando algum acólito. E ele ainda estava na Necrópolia. Ele ainda estava na T1. Então, tava dedicando todos os recursos pra fazer gols. Mas ele veio pra pressão. Vai tentar afetar aqui o Little Wing. O Little Wing. Que tem pouca curinha na Muel. Tem pouca oportunidade. Opa, tá chegando o zigurate Rush. Esse acólito ninja que eu nem vi. Eu nem vi aonde estava esse acólito. Ele chegou. Ninja. Começa a fazer a produção. Little Wing desesperado. Vai tentando afastar todo o perigo. Mandando esses gols de volta pra casa. Ele vai tentando resistir bravamente com o Demorander. Terror no escuro. E agora, meus amigos. A situação vai complicando. Muito obrigado, Space Vendors. Por mandar esse subzão aqui pra nós. Little Wing tem um pouquinho de cura. Que ele pode tomar aqui uns golezinhos. Mas a cura não vem tão rápida assim. São quatro Muel's. Mas são quatro Muel's. Que não estão tancando todo o dano. Que o Demorander está tomando. Tower Rush. Ele realmente vai dedicando tudo que tem por aqui. O Little Wing agora tem que ganhar tempo. Ganhar tempo, ganhar tempo, ganhar tempo. Tempo pra recuperar um pouquinho de mana aqui das Muel's. Recuperar a vida. Ele tá numa situação muito complicada. Esse Rush do Seisson vai pegando. Vai pegando firme. Não tem exército pra se defender. As torres estão se levantando. Duas Torres Neromianas aqui dentro da base. O Rush safado do Seisson. Tá encaixando. Tá encaixando muito bem. Agora tá tudo complicado. Tá tudo dominado dentro dessa base. Ele ainda tem uma chance. Puxou o Max. Max Rocks está aqui. Será que o Max Rocks, o Beastmaster da taverna, vai conseguir fazer essa defesa juntamente com o restinho de exército aqui. O Little Wing vai conseguir defender. Pelo menos pra enquanto. Ainda tem um pouquinho de cura. Os Gulls estão apanhando bastante. Só que quem não tá nada satisfeito, não tá muito bem das pernas, é esse Demorander. 77 de vida. Consegue reposicionar. O Beastmaster vai segurando, vai segurando, vai segurando. O problema é que as Ziggurats não caem de jeito nenhum. Vai ter que levar muito tempo até derrubar essas Ziggurats. E essa Ziggurats aqui tá slow. É difícil. Difícil de mandar elas pra baixo. Little Wing consegue micrar um pouquinho. Salva as Arquerinhas. Tendo muita dificuldade de derrubar com essas duas construções. Uma Arquerinha acaba caindo. Os dois heróis agora estão muito machucados. Vai ter que fazer o posicionamento ali nas costas. Os dois estão completamente malucos. Tentando fazer valer essa defesa. O herói do Sensor já vai aparecendo por aqui. A Nagata vem toda a caverna. A Nagata vem pra dar o last hit e finalizar com o Beastmaster. Todas as esperanças do Little Wing estão caindo nesse jogo. O Tower Rush encaixou. E agora o sonho acabou. O Little Wing ainda tem alguma catapulta. Mas tá totalmente aberta a base. Não tem herói pra proteger. Os Ziggurats estão dando muito dano. Estão dando pouco dano. Mas dando efeito de slow. E foi o suficiente pra terminar por aqui. Seisou. Sai com a vitória. Não é toa que o próprio Seisou tira. Altas vitórias aí. Não altas, né? Algumas vitórias. Vamos ser modesto. Contra o Pato. Contra o Little Wing. Little Wing. Suou. E suou bastante. Aí pra segurar este ataque. Como é que tá a situação da tabela? Tivemos a Mouris perdendo pro CastFan. E até agora o Mouris tá no Discord perguntando por que que isso aqui aconteceu, velho. O adversário tava querendo fazer veto. O Mouris falou pra escolher qualquer coisa. E daí ninguém se achou no conforme. E pelo visto ele pediu o W. Não sei o que deu por aqui. Mas a princípio nós temos em questão de brasileiros. Quem está vivo? Somente o Pato. Somente o Pato agora representará o Brasil nessa jornada por aqui. O Mouris nem jogou. Ele queria jogar. Tava no lobby. Mas os dois não se acertaram. E rolou alguma coisa, velho. Ajuda o Mouris. Eu não sou o Manager do Mouris, velho. O Manager do Mouris é vassoura. Eu tô daqui narrando. Você quer que eu narre? E ajude o cara de 40 anos? Aí, mas o cara também foi meio lazarento também, né? Falou que não queria vetar. O cara insistiu. Vocês não se acertaram. Não é trapaça. Sei lá o que que... Ele só colocou resultado e... Agora... Agora tinha que correr atrás da organização. Trapaça? Eu não sei, mano. Você foi conversar com a organização? Eu não sei de nada. Eu tava aqui narrando duas partidas, velho. Roubaram a Mouris e a organização agora... Agora é anti-amores, velho. É anti-amores. É anti-amores.